E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer o meu primeiro rolê com a minha Porsche Panamera de escapamento novo, de stage 2, basicamente só um cano. Eu acabei de chegar aqui em Londrina, nesse momento eu tô no meu estúdio de gravação, na casa do meu pai e da minha mãe E mano, a viagem foi cansativa, viu? Foi cansativa! E assim, eu vim muito suave com o carro, eu vim andando, eu vim rodando, porém eu ainda não testei o barulho da Porsche Panamera do jeito que eu quero testar, eu não fiz o primeiro rolê, eu vim na manhã, vim ali assim por horas na estrada super cansado, porque eu dei um rolê lá em São Paulo uma noite antes, então mano, eu só queria chegar em casa E eu falei, mano, eu não vou testar essa potência toda, esse ronco todo cansado da viagem, né? Eu vou chegar em casa, eu vou dormir, vou descansar, ver a minha família E aí a gente faz esse primeiro rolê com estilo, que no caso vai ser agora, nesse exato momento aqui Porque o carro tá ali na garagem, tá de motor frio, inclusive na hora que eu ligar ele vai tá em cold start Então tipo, a gente já vai saber como que vai tá o ronco da Panamera E mano, eu tô ansioso, viu? Eu não sei vocês, não sei quem tá acompanhando e se vocês estão ansiosos pra ver isso Eu sei que é assim, mano, o bagulho parece que ficou louco, sério, o bagulho parece que ficou nervoso Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos lá na garagem? Já peço a ajudinha de vocês aí, deixa o like nesse vídeo aqui E vai no meu Instagram lá, que eu ando postando muita coisa por lá Me segue lá no meu Instagram, também estou lá no TikTok, me segue lá, é Mike Moraes Oficial E moleque, vamos subir ali na garagem? Que eu tô ligado, que vocês devem tá tão ansioso quanto eu Pra ouvir o ronco da Porsche Panamera O negócio foi pra nada mais, nada menos, do que quase 600 cavalos só de roda da parte do motor a gasolina Lembrando que a minha Porsche, ela é híbrida, ela tem dois motores, uma gasolina e um motor elétrico Então a potência dela vai somar o motor a gasolina, o que tá com quase 600 cavalos Mais 130 do elétrico, ou seja, Porsche Panamera do Mike 021 virou um foguete Já posso alugar autódromo e desafiar todo mundo, porque, mano, o bagulho ficou pancado, mano Na estrada, assim, ó, eu vim até de boa justamente por causa disso Falei, mano, eu ainda não conheço o carro, agora virou um carro novo, né, um outro carro Então por isso eu vim na manha, tava cansado e agora a gente vai fazer o primeiro rolê Vamos subir ali na garagem? Que vocês vão ver, vocês vão entender o porquê eu viajei na moralzinha Pra deixar pra fazer esse primeiro rolê agora Vamos lá, rapaziada, vem cá, vem comigo, vem comigo Ó o que eu encontrei no caminho aqui, ó Se você está dormindo, você vai acordar, eu acho, hein, Jack? Você vai entender o porquê Tá de boa, menino? Você tá de boa? Ué, aqui dorme, pai, você é louco Aqui dorme, quer passear, Jack? Ele fica esperto, né? Ó, rapaziada Bichona tá aqui E, mano, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma partida nela Vocês sabem que a partida dela, ela vai vir no elétrico E aí, a gente na hora que colocar no esporte, motor a gasolina liga Aí, a gente vai ouvir o barulho dela De como que ficou agora Depois da gente fazer o downpipe, o remap E alguns ajustes Mano, o bagulho tá pipocando muito Vocês não tem noção Tá pipocando muito Ficou nervoso, galera Ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui O carro tá sujo, eu preciso levar ele pra lavar, mano Tadinho Depois de uma viagem dessa, mano E, ó, o negócio é o seguinte, mano Ó, liguei aqui, ó Acabou até a gasolina, né? Ó, ligou no elétrico, né? De lei E, agora, eu vou fazer o seguinte Vamos colocar no esporte Aí, ó Rapaziada No bagulho fechado, hein, mano Aí, ó Nossa, é louco, mano Ficou um ronco, animal, mano Ficou um good start, hein? Olha Ah, pega, tio Olha lá Passou o good start, ó Moleque Ficou bom, hein, mano Ficou lento, hein, ó Tome Mano, tem um detalhe, velho O motor tá esquentando, né? Na hora que o motor Der uma esquentada Vou dar uma aceleradinha Vocês vão ouvir Ela ganhou muito som De turbina Ou seja Aquele assovio Tem tipo na 911 Tá tendo no meu carro É menor Mas tá tendo, mano Ficou muito louco isso aí Ficou um ronco assim Diferente, mano Tá? Diferente mesmo Tipo, mudou O carro parece, mano Você tá maluco, né? Ó Malaventinha Meu pai já me deu Esse vídeo ali Ah Ó Deixa eu dar uma esquentadinha Deixa eu dar uma esquentadinha Rapaziada Pra fazer o primeiro rolê aqui, hein Você abre o portão aqui, ó Você vai tirar um pouco do eco Vai continuar berrando Continuar berrando, filho Ah, pega, mano Rapaziada O bagulho ficou nervoso, mano Ficou nervoso Ó Tá louco, hein Rapaziada Vamos dar uma aceleradinha Pra você ver E aí A gente vai andar Na rua Vamos ver na rua Como que o carro Vai reagir Vamos colocar uma gasolina Que tá abaixo do combustível E, bom, gente Roupa, ó Uma esquentada boa já Essa é a hora E, bom, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Moleque Fazer o seguinte, agora eu vou andar Agora, na hora de nós andar Vocês vão ver como que tá pipocando Na hora que o carro tá andando Ele dá esses pipocando, acelera Porém, andando na rua, que o giro não abaixa Tão rápido, igual acelerar parado Agora o bagulho pipoca muito, 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 muito mesmo Vocês não tem noção Então, vamos sair daqui agora Que agora vai ser o primeiro rolê Vamos abastecer E hoje eu vou colocar uma pódio aqui Só pra dar um chamego no meu carro Que ele tá merecendo Ó, rapaziada, tamo na rua Motor elétrico é esse Só escutou uma civilzinha, né? Mas não vai ser esse motor que nós vamos andar hoje, não Um negócio de elétrico que deixa pra Taycan, amigo Aqui o bagulho vai berrar, tio Ó, já botei aqui no esportão Tá no esporte Parece que pipoca mais no esporte Eu não sei, mano Se é coisa da minha cabeça Se eu tô enganado Eu ainda tô conhecendo Então, mano Vamos dar o primeiro Ó, ó Ó o estralo, mano Tá, pega, mano Tá, pipoca Nossa senhora Mano, o carro ficou muito Muito mais forte Sério, mano Muito mais forte Ah, mas você tá falando por causa do vídeo Não, mano Eu achei que no vídeo eu ia falar Mas era que eu vi, mano O bagulho andando Tá louco, mano Tá chavoso demais, tio Olha Tá, pega, mano Rapaziada, ficou muito louco, mano Ficou muito louco A gasolina que me aguente agora, hein, mano Você é louco? Eu tô ferrado com a gasolina Se bem que na estrada, moleque Foi mais econômico do que das outras vezes, né Porque eu acho que só na cavalaria Eu não sei, mano O carro ficou, tipo, mais econômico Na estrada Mas dentro da cidade não vai ficar, né, mano Nossa, o cara tomou um capote De moto ali, mano Acho que o mano derrubou ele de carro Puxa, que fio que tem, mano Aí, ó Nossa senhora Nossa Cê é louco, mano E, tipo, mano Eu acho Que do lado de fora O carro ainda faz mais barulho, viu Esse carro segura muito o som, rapaziada Segura muito o som Ele é muito bem vedado, assim Pro conforto, sabe Aí, ó Pensa na mandada Tá, pega, mano Ó o pipoqueiro, rapaziada Ó o pipoqueiro Nossa, ficou muito chave, tio Ficou muito chave, mano Ficou muito chave, mano Muito chave Cê tá maluco, mano Ficou muito louco, mano Ó Tá pipocando, não Ah, agora sim a Porscheiro tá Tá monstro, hein Tá pra deixar mais só o cano ainda, hein Será, mano Tem que serrar o cano mesmo Ficou muito chave, mano E tu não é que eu não vou dar um pipe no top Bate, bate, bate Nossa, sério Ficou Ficou Que dorante, mano Tá, pega, mano Capode vai pipocar bem mais, hein Bora Tá, tá aí na área ali Atravessando Já escutou o berro O ronco ajuda, hein, mano O ronco dá uma ajudada boa, mano Não sei que esse barulho Se andar no automático, mano É legal, sabe Eu prefiro andar no manual, mano Com o ronco, sabe Pra andar no automático é melhor Tipo, com o ronco mais leve O carro fica meio bobão Nas trocas de marcha, né Na automática Aí, tipo Não sei, mano Rapaziada Tá muito mais forte, mano Muito mais forte Tem que ter noção, mano Tipo, o carro não tá me esticando Desse jeito, mano O carro tá muito mais forte Muito mais Muito mais mesmo, assim, mano Tipo É muito perceptível A mudança que deu, mano É muito perceptível, mano É, tipo Sei lá Na potência, assim Do torque, assim Dele, sabe Falou no outro vídeo lá Quantos de torque ganhou Mano, torque pra cacete, velho Mas torque é 911 Original, tá ligado Só que esse carro Ele é bem mais pesado Que a 911, né Tem duas toneladas e pouco É isso, mano Parece ter um saco de lata ali Nossa Ficou pancada, hein, mano Não, ficou chaveando tudo mesmo, mano Sem massagem, mano Ficou sem massagem o bagulho, mano Ficou do caramba, mano Ficou do caramba, mano Você é louco Vou encher na pódio Vamos ver quantos que vai gastar Brincadeira? Geralmente eu gasto 300 e pouco Quase 400 Vem encher na normal Hoje eu vou encher na pódio A gente fez o mapa Pra andar de normal, tá? Eu vou ver se é obrigatório Eu vou colocar só pódio nela, mano Tava ferrado, né, mano? Vou encher, né? Pode ir, pode ir mais, pode ir mais Aí, tá bom Aí Completa pra mim? É ali do outro lado, tá? Aí a tomada Todo mundo tá confundido, né, rapaziada Tipo, no tanque, mano Bom, vamos ver quantos que vai ficar brincadeira Esperar um pouquinho aqui Já eu volto Tá vazio, hein? A gente tem uma falência aí já Rapaz Ah, já travou bem na hora Trouxe sorte Ai, rapaziada Vocês viram? 580 reais não pode, mano Dá o tipo dobro do preço, tá ligado? Mas, né? Vamos fazer um teste, né? Puxa, Maria Que bagulho tá, mano? O que tá causando, hein, mano? Viu a turbina na lenta? Ah, viu, Maria? Aquele carro vindo de ré louco aí Oi, meu filho? Vamos ver Opa, obrigado Puxa, Maria O bagulho tá causando, hein, mano? Agora vai fazer pânico na porta-balada Ó, vamos dar uma última chica aqui nesse vídeo Mas é, é louco, ficou massa, hein, mano? Sim Desligou o controle de tração O que será que acontece? Será que o tipo ficou mais barulhento, mano? Eu tenho carro e não sei, né? Esperto pra caramba Desce Agora o bagulho ficou muito louco Muito louco, mano Ó o pipoqueiro, mano A darzinha aqui A darzinha aqui A darzinha E ó, bora Fazer um teste aqui, rapaziada Será que o carro No vídeo Fica o mesmo barulho Com os vidros fechados, mano? Ó, pra vocês verem Como que o som Vai ser barrado, mano Fica vendo Tenho certeza Diferença, hein? Ó Há muita diferença Há muita diferença Ai, moleque Nem se compara com o turbo, né, mano? Nossa senhora O cabelo tá ocupando tudo ali Gol turbo Dá tiro Que parece um tiro de verdade, mano Top, mano Você é louco Bom Vamos pra casa Tá maluco Vai ter que ter aquele corte de sentido Lindo naquele viaduto, né, mano? Então vamos Agora tá na pod Vai pipocar bem mais, hein? Pipocar bem mais Botou aqui, ó Tá louco, hein? Ficou chave, hein, rapaziada? Agora a Porscheira O 021 tá chavosa Ih Virou um leão, rapaz Sim, hein, tio? Pipando Partiu Bom, rapaziada Cheguei em casa Olha aí Como o carro No elétrico fica quietinho E, mano Eu achei que ficou nervoso, mano Sério Fiquei muito contente Com o barulho aqui da Panameira O bagulho tá voando Tá pipocando demais Tá berrando Na minha opinião Ficou muito top Eu tenho certeza Que a gente vai se divertir Bastante aqui nos vídeos Com essa barulheira aqui, ó Que a Panameira Vai fazer agora, hein? Cê é louco? Cê é louco, último Adeus aqui desse vídeo Só Olha aí, mano Tá louco, tio Tá louco, mano O bagulho, tipo Ficou Surreal, rapaziada Ficou surreal, mano Voltei pro elétrico Aqui eu vou ver se ele vai desligar Ele dá um tempinho Antes de desligar Chave demais, mano Chave demais mesmo, ó Entrando elétrico, hein? Só mais uma Mano Olha isso, véi Ficou muito louco Bom Vou fazer no seguinte Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aqui acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu E fui! Tchau Tchau